Olá, bom dia. Meu nome é Marcelo Aguiar. Para quem não me conhece, sou criador e adestador de cães há bastante tempo. A minha família já tem esse canil, o canil Aguiar, que leva o nome da nossa família há quase 20 anos. E muitas pessoas que acabam adquirindo um filhote têm dificuldades no começo em relação a como cuidar dos filhotes, o manejo, etc. Então, a partir de hoje, vou passar a dar algumas dicas, seguindo o conselho deles, fazendo alguns vídeos, dando dicas de como cuidar do filhote, e como começar a educar o seu filhote. Hoje nós vamos começar ensinando como evitar o problema das mordidas, porque muitas pessoas reclamam da mordida dos filhotes, que eles têm os dentes finos, machucam, as crianças principalmente reclamam muito, que eles acabam arranhando, machucando. Então, esse é um dos maiores motivos de reclamação dos filhotes. Então, hoje nós vamos começar a mostrar de forma mais fácil como você educar o seu filhote a parar com essas mordidas. Uma das melhores formas de educar o filhote é na hora da comida, porque ele vai estar bem interessado, então fica fácil da gente treinar ele. As pessoas, normalmente, colocam a comida no potinho e deixam o cachorro comer, porque, na minha opinião, não cria um vínculo muito forte do cachorro com o dono. Eu acho ideal, nessa primeira fase do filhote, se você puder colocar ele para comer na sua mão, você vai criar um vínculo muito mais forte de amizade com o filhote. Então, eu vou mostrar, normalmente, como a gente faz aqui. Esses cachorris não têm treinamento nenhum ainda, eles estão com dois meses e meio, são da raça Butterrey e Miniatura. Eu vou pegar um filhote aqui agora para mostrar como a gente começa a educar o cachorrinho. A comida que, normalmente, nós dávamos em um potinho, só botar um potinho aqui para ele comer, eu vou passar a dar para eles agora na minha mão, que vai criar um vínculo bem mais forte com o filhote. E vai evitar que ele fique pulando e tentando me morder. Porque, se ele tentar me morder, ele não vai ganhar o prêmio dele, que é a comida. E, ao mesmo tempo, ele vai começar a acostumar a trabalhar para ganhar comida. Em vez de eu botar, simplesmente, a comida no potinho e deixar ele comer, eu vou fazer que ele faça alguma coisa que eu quero que ele faça, para poder receber o prêmio, que seria a comida dele. Se ele ficar pulando em cima de mim, ele não vai ganhar comida. Aqui eu criei um foco para o cachorrinho, que ele está focado na minha mão, só em pegar a comida e está esquecendo de pular em mim. Ele não está pulando, não está mordendo, nem nada disso. E, ao mesmo tempo, a minha mão vai seguir como um imã, vai funcionar como um imã para o cachorro. Depois, para eu conseguir fazer os comandos com ele, fica bem mais fácil tentar ensinar os outros comandos, como senta, senta, deita, fica. Seria bem mais fácil depois que ele já está seguindo a sua mão. Hoje é dia 28 de julho, né? Eu comecei a treinar esses cachorrinhos hoje, vou fazer um pouco com todos eles, aqui são quatro filhotinhos, eu vou fazer um pouco com todos eles todo dia, para vocês verem como em pouco tempo eles vão estar um cachorrinho bem mais educado, vão estar já sentando, deitando, ficando, sem pular em cima, e vão ver como é que é muito fácil trabalhar, é simplesmente assim, com comida na mão, tá? Eu vou criar um vínculo bem mais forte com o meu filhotinho do que se eu estivesse apenas colocando a ração para eles comerem no chão. Bem, por hoje é só, continue acompanhando nossos vídeos aí, que vocês vão ver como em pouco tempo esse filhotinho aqui já vai estar muito educado. Valeu!